Em primeiro lugar eu quero agradecer ao nosso rio São Francisco, rio das unidades nacionais. Esse é o nosso pai. Eu considero o rio São Francisco o nosso pai. Foi pescando no rio São Francisco. Eu criei meus filhos. Eu vou fazer o nosso pai. Meu pai, eu vou fazer o meu pai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL